Tem três fatores importantes, aumento das exportações, diminuição da produção e a expectativa de uma melhora da economia. Olá, seja muito bem-vindo a mais um Minuto Águlo do Presente Rural. Hoje o presidente da ABCS, Marcelo Lopes, vai nos falar sobre os desafios e tendências da suinocultura em 2023. Nós tivemos aí o aumento de um preço significativo no início deste ano, bem diferente do ano de 2022, muito pelo desaquecimento da produção, diminuiu um pouquinho a oferta. Com isso, os preços se ajustaram, dando uma remuneração um pouco mais interessante aos produtores. Nós aumentamos em 14% as exportações, também é extremamente importante e significativo esse fato. E, sem dúvida, o maior requisito aí para esse aumento, sem dúvida nenhuma, é essa diminuição aí da oferta, que vem trazendo melhores preços a toda a cadeia da suinocultura. A questão sanitária, ela é importante, a peça suína clássica lá no norte e sul do país, a gente precisa, nós estamos fazendo um trabalho grande para a erradicação. Essa questão aí dos bovinos, da vaca louca, essas coisas, qualquer coisa, qualquer movimento sanitário, se a gente vê esse movimento das aves aí, então, qualquer movimento sanitário, sem dúvida nenhuma, ele é prejudicial. Nós estamos muito seguros, a suinocultura é uma cadeia extremamente segura e firme, responsável, tanto da parte da indústria, quanto da parte dos produtores, e a nossa expectativa é que não venha nenhum tipo de problema patológico, nenhum tipo de problema sanitário que venha prejudicar aí essa remuneração aos produtores. A nossa expectativa é uma expectativa melhor do que a dos outros anos, em função dessa oferta. A gente ouve diminuir um pouco o crescimento da suinocultura, a gente vinha com um crescimento aí de 5, 6, 7, 8, 9%, ao ano, e isso veio trazendo aí excesso de oferta. Também, com o aumento das exportações, a gente espera que esse equilíbrio se mantenha. Então, você tem três fatores importantes, aumento das exportações, diminuição da produção, e a expectativa de uma melhora aí da economia também, para que a gente possa aí atender ao maior número de, enfim, de brasileiros, para que possam consumir a carne suína. A gente espera que essa economia aí comece a melhorar aí nos próximos meses, né? O maior poder aquisitivo da população, isso aí ajuda, sem dúvida nenhuma. Esse aumento das exportações também é bem significativo, porque diminui um pouco aí essa oferta, e também esse equilíbrio entre oferta e demanda, ele é sempre importante para que a gente tenha aí esses preços estáveis na remuneração dos produtores. Este foi mais um Minuto Agro feito especialmente para você. Para mais informações, continue a nos seguir através de nossas redes sociais. Até a próxima!